Estamos de volta com mais um Olhei de Digimon World 3 Eu estou um pouco resfriado, mas vou tentar fazer isso Eu não denegri minha imagem como locutor de Gameplay Caralho, está adiantado isso aqui Enfim, eu acabei de conseguir o TNT chip Que é um item muito da hora Que é utilizado para explodir a parede da igrejinha Que tem no Bioswamp, que fica no setor sul Pronto, chegamos na gôndola que leva a gente Não sei se eu estou no leste ou no oeste Mas eu estou em alguma direção Essa vai ser uma parada que eu vou ter sempre dúvida na minha vida Se East ou West é leste ou oeste Eu nunca sei, cara Eu sempre olho e penso Hum, entendi Três segundos depois Caralho Será que eu peito, mano? Ah, quero saber, vou peitar Ei, MetalGreymon, eu tenho um favor para pedir Eu posso pegar um exemplo do seu DNA? Ah, foi mal, mas eu não posso dar isso para você tão facilmente Se você realmente quer isso, você tem que vencer de mim Ih, caralho Porra, estou sem NB nenhum com ele, né? Ah, tentou paralisar ele pelo menos então Pô, ele é forte Pelo menos eu sofrer mais rápido que ele Pô, ele é forte É nesse bolo, filho da puta Morri Não que vai adiantar muito, mas talvez tenha adiantado alguma coisa Vamos lá, Angelmon Eu acredito no seu potencial Mega Tornado Vamos lá Mega Tornado, tomara que ele seja fraco contra vento Se for, ele vai levar um pau Pô, bateu bem Pô, dá bastante a ver dele É, eu só preciso sobreviver ao próximo ataque dele Que eu venço Eu acho que eu sobrevivo Eu acho que eu sobrevivo Não sei Às vezes é meio cano de papel Ah, de boa, de boa Ah, vou ver no soco então Foda-se Tô tranquilão Esperava mais Esperava mais de você MetalGreymon Existe a possibilidade Que o Grizzlymon Ele consiga vencer ele Sozinho Yeah Venci Bem, eu fiz uma promessa Use bem É, eu consegui o DNA do Agumon Muito obrigado MetalGreymon Eu nem esperava isso acontecer Esse episódio Eu nem sabia que ele ficava aqui Ih, caralho, é o Mushi Bulk Bridge Não é muito longe Do nosso local Acho que é capa abaixo E a gente vai chegando em Bioswam Ok Ok, então eu coloquei o TNT Chip aqui Colocarei no caso Explodiu Tem um buraco na parede Agora eu posso entrar Tem um buraco na minha bota Tem um buraco na minha bota Ei, é isso Foda, consegui um Dijovo da sinceridade Agora eu posso ser o mais sincero dos sinceros Agora eu posso chamar a Submarinemon E atravessar o oceano Ah, então não é esse o poder dele É eu controlar além de todo mundo Eu vou ser tão sincero Que eu consegui mentir Em cima da sinceridade Ia ganhar muito dinheiro Agora eu recarreguei Bem, aqui é Jungle Grave O que acontece cara Eu particularmente Tem duas coisas que eu poderia fazer agora Ou seguir lá para Nos tempos Fazer um corrido de coisa para lutar contra o chefe Pegar um treinador novo Com o canal A4 Ou Eu posso começar a dar um rolê de Submarinemon De lugares que... Eu vou dar um rolê de Submarinemon Descobrir lugares novos e tal Eu vou dar um rolê de Submarinemon Fênix Bay E aí Antes de tudo, eu vou aqui na cidade de Suzaku, que eu preciso recarregar, por favor, porque eu estou com a mão na frente, ele está quase sem MP, 30 de fora, e também vou ver se eu consigo falar alguma coisa com a Lilia, porque ela que falou que eu tinha que pegar isso, se eu pegar, ela tem que falar com ela, falar, olha só, pega aí, muito obrigado pela sua ajuda. Luke Mouse está nesse servidor? Ah, quero ver, quero muito ver como é que ele parece. Então, aqui cara, não sei nem se eu aguento, na verdade, vou tentar. Aqui tem um lugarzinho que, porra, é um lugar bravo. Não existe outro jeito de escrever esse lugar, senão, bravo. É difícil os caras aqui, então, tipo, se tu tiver golpe elétrico, tu já está mais sábado. A grande parte das coisas passando por aqui. Ah, achei que eu ia vir e jesomou aqui nessa água, mas não veio, dobro e morre, tranquilo. Não é tão tranquilo o sinal aí, caramba. Eu estava achando que era muito magia boa. Eu ia ficar usando os ataques nele mesmo. Me defendeu? Não sei. É, defendeu. Vamos seguir lá por aqui. Cara, acomodar o Submarine Demon é fácil, só usa basicamente setas e triângulo. Aí, quando você usa o triângulo, ele vai descendo. Aí, se você deixar pressionar, ele vai ficar lá embaixo. Se você soltar o triângulo, ele vai boiar. Suzaku Yuji Lake. Vê se tem alguma coisa por aqui, que às vezes tem alguma coisa, não lembro muito bem. Mas, nesse lugar, você encontra um correiro de Shogun Jecomon. Ah, e por que é interessante matar Shogun Jecomon? Vou mostrar. Fortinho, hein? Fortinho, hein? Boa, garoto. Fortinho, pô. O Stepway dá 120 XP. Pra essa parte de jogo é bom. Mas ele dá 500 de Coins. de coins, cada um deles tem que matar a 500 reais mano, isso é um dinheiro, pô tu consegue aqui é um dos melhores que tu quer fazer dinheiro por agora, ao meu ver na verdade, que tipo, as outras paradas que tem é mano, sei lá mano, ficar lutando contra a coelha da mão, pra tentar crossbow, certo se dá bom em alguém, é ninguém pode usar crossbow, se eu não me engano é uma arma exclusiva do momon, e é isso ai, bem eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu vou fazer um pouco mais de dinheiro aqui antes de meter o pé, porque eu preciso de dinheiro, e a partir do próximo episódio eu vou estar seguindo os caminhos normais, vou atravessar nard, vou ver se eu, talvez eu vá pro templo, pra lutar contra o Muzemon, eu não sei, eu acho que ainda tá muito cedo pra isso, é, eu vou andar por aí, vou fazer alguma coisa, talvez vá pro setor do Muzemon, acho que deve ser lá, não, é o Leste, enfim, até o próximo vídeo, é nóis. Tchau, tchau.